Glória a Deus, aleluia Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ver como é A obra da frente do seu criador Vou me levar, vou te me mandar Vou te obedecer, não sei o que gostar Quebra o meu bem, quebra-me Quebra-me Sou fácil, és meu bem Eu não ando em mim mesmo Me refaça se preciso for É só em duas mãos, Senhor Sou fácil, és meu bem Me preencha por inteiro Um eternamente independente de ti, Senhor Eu sou 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 É Eu sou Estou em duas mãos, Senhor Só faz um pé de alegria Que reencha tudo em Deus Um eternamente dependente de ti, Senhor Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti, Senhor Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti, Senhor Só faz um pé de alegria Eu não ando em mim mesmo Me refaça se preciso pôr Estou em duas mãos, Senhor Só faz um pé de alegria Que reencha tudo em Deus Um eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de ti, Senhor Eternamente dependente de ti, Senhor